Uh! Ela sabe que a biquina é o treino Contra e corta a bicha com a menção Despeja com a bunda, vaciante, joga a linguês Topo bem rejado com o braço de inglês Na sala o reizinho deixa ela molhada Essa bicha é o treino, não sabe somar Creia o nome, imagina o gato na morada Ele é o beat, sabe o que que tem que o pó É o beat, eu corto a corrente de lacoste Tome e refilado, deixando o rei Gente sempre acompanhada com o meu recado Rasgando a bicha com a lença pra cima Tenta aí, desvolta de rap Pode deixar forte mais do que café Sabe que o rei nunca brinca Pai tá tão forte com o peito de trinta Tem os contratos, eu te passo o daninho De quatro, ela manda sempre Toda ela te deixando o tente Eu toço pela, sei que ela é amarela Tem uma bolsa e tá um rosa que parece nem um char É tipo uma outra e vai parar, até de tarde Sabe que o beijo não pode, não precisa nos covardes Veja o seu bloco em vissona Desse suspeito, corta e corta na bota Que eu humilhei, elas notam Vadia essa foda, que molha a chata Meu Deus, eu tô só na busca, vadia essa foda Mano, eu já consegui Minha droga do lado do uso Leva essa beat logo pra minha rua Eu tô com vinho porque ele é posturado Cuja cara bordado no pano passado Tchau Tchau Tchau